Música Ilha Bela, a cidade com as praias mais bonitas do Brasil. Além de praias para todos os gostos, aqui é recheado de cachoeiras, trilhas na mata, curiosidades históricas, eventos esportivos e atividades culturais. É o destino ideal para quem viaja sozinho, a dois, com amigos ou em família. Uma curiosidade, os dez maiores picos inusitados são aqui e estão localizados em Ilha Bela, sendo o pico de São Sebastião com o mais alto, 1.375 metros de altitude. Além de outros, como o pico do Papagaio com 1.307 metros ou o pico do Ramalho com 1.200 metros. Ou seja, aqui é a cidade ideal para você curtir, fazer passeios, se rechear de aventuras com seus amigos e familiares e até mesmo curtir as melhores praias do Brasil. Uma cidade, um ponto turístico, um lugar aqui mesmo, no estado de São Paulo, que você consegue vir e curtir e aproveitar esta temporada de carnaval. Legenda Adriana Zanotto